O nome merece, mas o jogo virou Tô reverteram a situação, e uma vez que eu li a farra e caridão Eu tô chegando, prepara o seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral Cê vai beber, me chora, marigã Cê vai beber, me chora, marigã Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro camara, vou botar pra geral Cê vai beber, me chora, marigã Cê vai beber, me chora, marigã Eu só vou Ei, você tá achando que...